Olá, segundo uma pesquisa do Data Folha, 72% dos brasileiros nunca fizeram trabalho voluntário. Segundo a pesquisa, falta de tempo é o motivo para nunca ter participado e ter deixado de atuar. Em segundo lugar, esse grupo afirma que nunca recebeu convocação para esse tipo de atividade. Em terceiro, declaram que nunca passou pela cabeça exercer voluntariado. E em quarto, que não sabem onde obter informações sobre voluntariado. O público que já participou alguma vez de ações voluntárias é de 28% da população. O principal motivo que leva os brasileiros a exercerem o voluntariado é a solidariedade, o desejo de ajudar o próximo, a preferência por exercer atividade relacionada à habilidade pessoal ou a formação cresce conforme aumentam o grau de escolaridade e a classe social, enquanto a opção por desempenhar qualquer atividade é mais forte entre as mulheres. E a Mega Sena pode pagar hoje um prêmio de 6 milhões de reais. É isso mesmo, Amanda. O sorteio ocorre às 8 horas da noite, na cidade de Vilhena, em Rondônia. De acordo com a Caixa Econômica Federal, com o valor integral do prêmio, o ganhador poderá comprar uma frota de 9 carros esportivos de luxo ou 12 imóveis de 500 mil reais cada um. Se quiser investir na poupança, receberá mensalmente 38 mil em rendimentos. As apostas podem ser feitas até 7 horas da noite do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50. Saiba como fica o tempo com as informações da TV Climatempo. A umidade vai aumentar no estado de São Paulo nesta quarta-feira. A região metropolitana terá um dia de bastante sol, as temperaturas sobem durante a tarde, faz calor, e há possibilidade para um pouco de chuva no fim do dia. Esta chufa pode vir com raios, mas não dura muito tempo. Na capital, a mínima prevista é de 17 graus e máxima de 32 graus. Em Guarulhos, mínima de 16 e máxima de 33 graus. E segundo uma pesquisa internacional, praticar exercícios físicos podem ajudar os homens que querem ter filhos. O estudo acompanhou 261 homens saudáveis, entre 25 e 40 anos. Uma parte deles ficou sedentária, outra começou um programa de atividade física moderada. O terceiro grupo fez exercícios intensos. Seis meses depois, o resultado de quem se exercitou surpreendeu. Houve um aumento no número de espermatozoides e uma melhora na motilidade. Ou seja, os espermatozoides conseguem nadar mais rápido e chegam mais rápido no objetivo de um dia ser o óvulo. E confira agora o Alimente-se Bem! Então, todas as frutas e legumes que forem, que sofrerem processos, tanto de corte quanto de cocção, elas perdem um pouquinho, sim, das vitaminas e minerais. Porém, se for congelada de uma forma adequada, ou seja, você lava a fruta e já congela, essa perda é mínima. E com a cocção dos vegetais, existe um método que chama branqueamento, que se você fizer corretamente, cortar o vegetal, jogar em água fervendo, deixar 3 minutos, jogar em água gelada e congelar após esse processo, você vai ter uma perda mínima desses nutrientes. Bom, testes com banana e pera não dão certo, porque essas frutas, elas acabam ficando... não dão muito certo, né? Fica muito preta, perde o gosto, o sabor. Então, são as únicas frutas que não dá para se fazer. O Jornal Regional fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. E aí E aí E aí E aí E aí